vou ensinar você a dançar daqui a pouco o mundo está doido, deixa eu ver, balança retorno hum ah tá, sei eu duvido que vocês consigam imaginar o que é isso matem a charada mate a charada da brincadeira pessoas escalando prédios, Geraldo Luiz como é possível? olha lá, dá uma olhada espelho, espelho meu pode colocar o GC agora, dá uma olhada é um artista que criou uma obra que faz uma ilusão ótica usando espelhos na verdade parece que a pessoa está pendurada, mas não é é um espelho, olha lá é um painel que fica no chão imitando prédio e aí quando reflete no espelho parece que você está tem aquela música do Homem-Aranha aí não? acho que vale a música do Homem-Aranha hein? balança São Paulo vai almoçando e vai ficando com o Jair olha parece que as pessoas estão na piscina embaixo da piscina é o efeito contrário ilusão de ótica usando espelho você vê pessoas escalando um prédio mas na verdade elas estão no chão é a imagem refletida em um grande espelho que fica a 45 graus é isso que produz ilusão de ótica a obra que está exposta em Londres é de um artista argentino segundo ele a ideia é provar que as coisas nem sempre são o que parecem é verdade televisão é o que o diga televisão é o que o diga não é nem tudo o que parece é né vai vendo só a criança está pendurada a menininha vai cair festa aí menino não vai é é é é ilusão de ótica entendeu então o Homem-Aranha é muito bom aliás esse mesmo efeito quase era usado naquele primeiro filme da década de 70 do Homem-Aranha era a mesma coisa entendeu era a mesma coisa aí só virava a câmera em alguns cenários de madeira e pronto você tinha tem mais mundo doido aí Claudinha tem mais mundo doido tem mais então mais balança o mundo doido balança balança vai deixa eu ver se é boa um cachorro inteligente é o seguinte o dono está chamando ele para tomar banho vê se ele quer isso é na Rússia na Rússia faz um frio na Rússia dá uma olhada vai que pega o balde com água vê se ele quer o que se eu te falar que eu conheço gente que é igualzinha gostei eu conheço gente que ele está falando eu conheço pessoas estou falando sério eu conheço gente que toma banho duas, três vezes por semana só verdade estou falando sério estou falando não estou brincando não sem zoeira um é um amigo meu estou falando sério não vou dizer o nome mas é um investigador lá em Piracicaba três vezes por semana duas, três verdade e é verdade não vou falar o nome dele mas eu falo muito que ele está lá em Piracicaba é um investigador velho tem mais de 30 anos de polícia já está quase se aposentando entendeu? ele tem um cabelão tem um barbão junta tudo os vistas não sabem nada o que é não sabem nada o que é